Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu comecei a assistir NBA, que foi a década que o meu time, o Houston Rockets, foi duas vezes campeão. Então eu decidi fazer o mesmo vídeo da década de 2010 para a década de 90. Então, este é um vídeo com 30 recordes apenas sobre a década de 90, entre 90 e 99, começando agora. Vão ser os mesmos 30 recordes daquele vídeo, então começando com um jogador com mais pontos na década de 90. O líder foi o Cromallon, com mais de 20 mil pontos, ele abriu uma boa vantagem em cima do Michael Jordan, porque o Jordan ficou algumas temporadas de fora da NBA, depois Patrick Ewing, David Robinson e Mitch Richmond no quinto lugar. Jogador com mais rebotes, soberano Dennis Rodman, mais de 1.500 rebotes à frente do segundo colocado, o Cromallon. Depois, Hakim Olajuwon, David Robinson e Patrick Ewing. Record de número 3, mais assistências, com muita, mas muita folga, o John Stockton, 9.146. O Mark Jackson é o segundo, com 6.437. Depois, Tim Hardaway, Rod Strickland e Muxy Bogues, o jogador mais baixo da história da NBA. Mais roubos de bola, novamente ele, John Stockton, apenas 11 roubos de bola à frente de Mookie Blaylock. Depois, Scottie Pippen, Gary Payton e Hersey Hawkins. Mais, Tokus Hakim Olajuwon, o maior bloqueador da história da NBA. 2.381, em segundo, David Robinson, logo atrás, 2.323. Depois, o de Camby Mutombo, Patrick Ewing e Alonso Mourning. Mais minutos em quadra na década, Cromallon, superou a marca dos 30.000 minutos. Depois, surpreendentemente, até Glenn Rice, a Scottie Pippen, Reggie Miller e, mais uma vez aqui, Mitch Richmond. Mais rebotes ofensivos, também com certa folga. Dennis Rodman, o segundo é Kevin Willis. Depois, Sean Kemp, Horace Grant e o quinto colocado, Charles Barkley. Rebotes defensivos, também o Dennis Rodman, agora sem folga. Apenas 39 rebotes à frente do segundo colocado, Cromallon. Depois, Patrick Ewing, Hakim Olajuwon e David Robinson. Mais turnovers, mais erros. Pela terceira vez aqui no vídeo, já. John Stockton, 2.420. Depois, seu companheiro, Cromallon. Aí, Hakim Olajuwon, Patrick Ewing e Scottie Pippen. Mais faltas. Sean Kemp, 2.848. Depois, Ori Storpe, Charles Oakley, Clifford Robinson e Rick Smith. Normalmente, jogadores mais altos, né? Powered forwards ou centers são os jogadores que lideram em faltas. Porcentagem de arremessos. O líder é Mark West, que é um pivô que jogou 17 temporadas na NBA e nunca teve grande destaque, mas a melhor fase dele foi a primeira metade dos anos 90 pelo Phoenix Suns, 59,2. Depois, George Muresan, o romeno, que é o jogador mais alto da história da NBA. Aí, Shaquille O'Neal, Bo Outlaw e Dale Davis. Mais cestas de 3 pontos. Reggie Miller, 1.543. Depois, Glenn Rice, Dale Ellis, Dennis Scott e, mais uma vez, com o quinto lugar, o Mitch Richmond. Recorde número 13. Porcentagem de arremessos de 3 pontos dentre os qualificáveis, né? Que é os jogadores que arremessaram um número suficiente de bolas. Steve Kerr, 46,3%. O segundo é o Dragem Petrovic, que só jogou até a temporada 91, 92. Ele acabou falecendo naquela off-season, mas arremessou o suficiente, né? Arremessou com bastante volume. 43,7%. Aí, Tim Legler, Hubert Davis e Bill J. Armstrong. Mais lances livres. Carl Malone, com uma boa folga. Quase mil lances livres a mais que o segundo colocado, o David Robinson. Aí, Reggie Miller, Charles Barkley e o Michael Jordan em quinto lugar. Porcentagem de lances livres, Mark Price é o líder, com 91,3. Mahmoud Abdurraouf, 90,9. Magic Johnson, 89,2. Scott Skiles e Ricky Pierce. A curiosidade é que o Larry Bird, ele jogou as primeiras três temporadas da década, até 92. Mas ele estava no finalzinho da carreira, foram apenas 180 jogos, arremessando menos de quatro lances livres para o jogo. Então, eu considerei que ele não estava qualificado para entrar no ranking da década, porque não tinha tantos arremessos assim. Se ele tivesse arremessos o suficiente, ele seria o líder dos lances livres, com 91,9%. Pontos para o jogo. Agora sim, ele aparece no primeiro lugar, Michael Jordan, 30,8. Seguido de Carl Malone, Shaquille O'Neal, David Robinson e Patrick Ewing. Rebotes para o jogo, obviamente ele, com muita folga na liderança, Dennis Rodman, 15,1. Depois, lá na casa dos 12, Shaquille O'Neal e de Kimbe Mutombo, aí Hakimola João e Charles Barkley. Assistências para o jogo, John Stockton, 11,9. Magic Johnson, mesmo em final de carreira, teve uma média bem alta ainda, 11,1. Kevin Johnson, Jason Kidd e Tim Haraway. Roubos de bola por jogo, Alvin Robertson, 2,52. Ele é o único jogador a conseguir um quadruple-double, com 10 roubos de bola, embora tenha sido na década de 80. Mookie Blaylock, Michael Jordan, John Stockton e Gary Payton na sequência. Tocos por jogo, em média, o líder, aí é o de Kimbe Mutombo, com 3,61. Depois, Hakimola João, David Robinson, Sean Bradley e Alonso Mourning. Todos eles acima de 3 tocos por jogo. Vejam como a média de tocos era bem mais alta na década de 90 do que é hoje. O líder da década de 2010 foi o Anthony Davis, com apenas 2,41. Na década de 90, a gente teve 5 jogadores com mais de 3 tocos por jogo. Agora os recordes em 1 jogo, mais pontos em 1 jogo, David Robinson, 71, e eu já fiz um vídeo sobre o dia que ele fez 71 pontos, que ele precisava maior número de pontos para superar o Shaquille O'Neal e ganhar o prêmio de cestinha do ano. Michael Jordan, 69, que é o recorde da sua carreira. Michael Jordan, mais uma vez, com 64. Karl Malone, 61 e Tom Chambers, 60. Rebotes em 1 jogo, nós temos um empate entre Dennis Rodman e Ronnie Saicoli. Charles Barkley e Kevin Willis, 33. O Charles Barkley foi na estreia dele com a camisa do Houston Rockets. E o Dennis Rodman, 32 rebotes, duas vezes. Mais assistências em 1 jogo, o Scott Skyles com 30, e eu tenho um vídeo falando só sobre esse jogo. E se usássemos o critério atual de assistências que o jogador quica a bola e vai para a cesta, ele teria pelo menos 33 ou 34 assistências nesse jogo. Aí, John Stockton com 28, com 27. Kevin Johnson com 25, e o Jason Keith com 25 também. Roubos de bola em 1 jogo, Kendall Gill pelo New Jersey Nets, 11. Esse é o recorde da história da NBA, empatado com o Larry Cannon. Com 10, nós tivemos Mookie Blaylock, Clyde Drexler, Kevin Johnson e o Alvin Robertson. Mais tocos em 1 jogo, Shaquille O'Neal com 15, Manute Ball e Sean Bradley com 13, e vários jogadores com 12. Porém, eu tenho um vídeo desse jogo do Shaquille O'Neal, e assistindo o jogo completo, dá para dizer que nem aqui nem na China que ele deu 15 tocos nesse jogo. Com boa vontade, dá para dizer que ele teve 12 tocos nesse jogo, mas o correto mesmo seriam 10 tocos. Então, o recorde verdadeiro deveria ser do Manute Ball e do Sean Bradley com 13. Se é que eles conseguiram 13 tocos de verdade nesses jogos, a gente sabe que as estatísticas eram meio tortas nessa época na NBA. Mais cestas de 3 pontos em um jogo, Dennis Scott, também do Orlando Magic, com 11, Joe Dumers, George McLeod e Brian Shaw conseguiram 10, e tivemos 13 ocorrências com 9 cestas de 3 pontos. Mais lances livres em um jogo, Willie Burton com 24, Kevin Johnson e Dominic Wilkins com 23, e 5 jogadores diferentes conseguiram 22. Sim, é surpreendente, Willie Burton, quem é o Willie Burton? É um jogador que jogou apenas 8 temporadas na NBA, mas na temporada 94 ou 95, do nada, ele teve um jogo de 53 pontos. E foi nesse jogo que ele conseguiu acertar esses 24 lances livres. A média da carreira do Willie Burton nessas 8 temporadas foi de apenas 10 pontos por jogo. Jogador mais velho a entrar em quadra na década de 90, Robert Parrott, ele se aposentou no Chicago Bulls, aos 43 anos e 232 dias de idade no seu último jogo. Depois, Herb Williams, Charles Jones, John Long e Rick Mahorn. Jogador mais novo a entrar em quadra na década de 90, Jermaine O'Neal, com 18 anos e 53 dias, então no Portland Trailblazers. Colby Bryant, 18 anos e 72 dias, ainda na casa dos 18 anos, o Tracy McGrady e o Al Harrington. Depois, Bruno Shumdoff, com 19 anos e 70 dias, foi um croata que jogou há muito pouco tempo na NBA. Recorde número 30, Winchairs, que é aquela estatística que mostra o quanto o jogador contribuiu para a vitória do seu time, e que para ser calculada leva em consideração várias outras estatísticas. O líder da década, mais uma vez, Karl Malone. Depois, David Robinson, Michael Jordan, John Stockton e Charles Barkley. E esses foram 30 recordes da década de 90. Eu ainda posso fazer esse vídeo da década de 2000, mas a década de 80 para trás não tem como eu fazer, porque as estatísticas são incompletas, não estão disponíveis na sua totalidade, então não tenho como dizer qual jogador que mais pegou rebotes ou mais deu assistências da década de 80 para trás, porque faltam essas informações de alguns jogos. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado a quem assistiu a mais um vídeo aqui no Bunchakalaka. Nos vemos no meu próximo vídeo. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho